Olá pessoal, aqui quem está falando é o secretário municipal de turismo e cultura, Cleiton. E nessa manhã do domingo, dia 2, estamos aqui fazendo uma blitz educativa aqui nas proximidades da Cachoeira dos Fundões. Nesse tempo chuvoso aqui da nossa região, do nosso município e do nosso Ceridó, se concentra um número de visitantes muito grande ao visitar a nossa beleza natural, que é a Cachoeira dos Fundões, ponto turista da nossa cidade também. Então hoje, nessa manhã, viemos fazer essa blitz educativa, um trabalho de conscientização sobre a limpeza do local, sobre a questão dos cuidados que temos que ter também ao estarmos também em uma cachoeira e a importância de estarmos aqui dialogando com aqueles visitantes que vêm. Geralmente nós recebemos não só pessoas visitantes da nossa cidade, mas também visitantes das cidades, circunvizinhas aqui, tive a oportunidade também de subir até nas partes da Cachoeira e ali me deparei também como na blitz, né, com visitantes da cidade de Caicó, tem um pessoal também de Nova Palmeiras e isso daí é muito importante, esse diálogo que nós temos com esses visitantes que vêm de fora, que eles falam a importância de estarmos fazendo esse trabalho de conscientização da limpeza da Cachoeira dos Fundões e dos pontos turistas em nossa cidade. Então, a gestão tem esse cuidado de, nesse período chuvoso, né, que se concentra o número de pessoas onde as pessoas saem de suas casas e de suas cidades, vêm até a Cachoeira dos Fundões e se alimentam, trazem seu alimento também e aí a gente se depara com essa situação com a qual nós temos que ter esse cuidado de conscientizar a população. Foi oficializado o Geoparque Ceridó, né, o segundo geoparque aspirante do Brasil e Carnalbo dos Dantas está dentro do Geoparque Ceridó, dentro dos seis municípios que fazem parte do Geoparque Ceridó. Então, é um tempo de felicidade para a gente fazer essa blitz também de conscientização, esse impacto que temos com aqueles que estão tomando banho. Eu estive lá, a gente esteve lá, eu e o coordenador de AN andamos lá na Cachoeira, conversamos com o pessoal e o trabalho que a gente faz, o que eles falam é que é muito importante esse trabalho que estamos fazendo. Olá pessoal, aqui quem vos fala é Denham Carvalho, coordenador de turismo municipal do Carnalbo dos Dantas. E a gente veio realizar essa blitz com o intuito de conscientizar o povo, o pessoal sobre o problema do lixo que está sendo deixado na Cachoeira e a gente parou o pessoal aqui vários trausentes, como se diz, motociclistas e condutores de veículo, abordando justamente essa causa. Inclusive entregamos sacolas de lixo, sacos e também orientamos tanto na parte da questão de produzir e trazer o lixo de volta, como também nos possíveis perigos que a Cachoeira pode oferecer na questão ou no quesito de segurança, nos perigos reais que a Cachoeira dos Fundões, apesar da sua beleza, pode oferecer. Ou seja, o perigo iminente, nós estamos na época das chuvas, a Cachoeira está com água, já está tudo abrejado, como a gente diz aqui no sertão, e qualquer chuva com uma intensidade mais significativa pode gerar uma cabeça d'água. E aí tem adultos, crianças, adolescentes que pode acontecer de fato uma tragédia. De repente, quem sabe, esse povo desatento, sem falta de orientação, vem a cabeça d'água e carrega todo mundo. E a gente foi ver em loco a Cachoeira e a gente vê que, de certa forma, a blitz está tendo resultado, o trabalho de conscientização que está sendo feito, a gente já nota que a Cachoeira não tem lixo, está bastante limpa, sacolas penduradas, o pessoal já está de olho e é até bom a gente ir lá, fazer a blitz na estrada e ir lá para a pessoa ver que a gente não está de brincadeira. A gente está orientando na estrada e está indo verificar se o pessoal está atendendo as nossas reivindicações. E aí